Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem. Olha gente, hoje eu quero estar mostrando mais essa fal que começou a abrir a floração. Olha a cor dessa como é gente, nem é verde nem é amarelo, uma cor linda com esse labirinho vermelho. Eu achei ela linda, 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 é porque o sol tá aqui na frente, assim tá atrapalhando aqui o sol. Essa daqui é uma mini fal, essa, só tenho essa mini. Começou a abrir, o primeiro é florzinha, ela ramificou a astro. Essa outra aqui é pequena a flor dela, um rosinha assim claro com o labirinho mais escuro. Olha, ela é média, nem é mini e nem é grande. Ela tá com essa haste aqui, aí tá vindo com essa outra haste aqui e essa outra aqui. Olha. Então, ela está, senti um pouco, porque eu mexi aqui no local delas, deu uma reformada aqui no meu pequeno orquidário aqui e aí elas sentiram porque eu tirei a... cortei o pé de pinha que era a proteção delas, ficava mais ensombreada e agora elas ficaram com as folhas assim meio mais baixas assim com as folhas, né? Mas elas vai ter que acostumar porque o pé de pinha tava dando, problema. Essa aqui, eu já mostrei a floração dela, linda. Essa é a exótica. Ainda tá abrindo ainda, ó. Ainda tem botão pra abrir ainda. Então, muito bonita ela, ó. Eu acho, né? Então, ela tem só uma haste e ela só tem só duas folhas. Eu não sei nem que milagre ela floriu. Eu tenho duas folhas aí, ó. Essa daqui é aquela outra exótica que eu mostrei. Ainda tá também terminando a floração dela, ó. Eu tá com botão pra abrir ainda. Três e abrindo esse outro, né? Ela também tá com essa folhinha amarela. Ainda bem que é a folha mais velha, né? Que talvez elas vá descartar elas. Então, elas estão um pouco empoeiradas. Porque aqui mexer com cimento foi uma bagunça e tanta. Então, elas acabaram ficando empoeiradas. Eu ainda não tive tempo de dar uma limpada nelas. Aí tem que ter... Ainda não terminei de organizar elas tudo direito ainda. Aí eu tenho que pegar um dia, mais tempo, pra poder limpar as folhas delas tudinho. E... Aí eu tô, assim, com medo. Mas eu deixei elas mais ou menos no local que elas estavam. Aí tem o tronco da pinha que vai quebrar mais, assim, a incidência do sol. E... Porque agora também, nessa época, o sol já vai... Já ficando mais forte pro lado de lá. E esse aqui, gente, foi aquela falca que eu mostrei naquele dia. Ela tava bem molinha. Bem molinha, com as folhas bem molinhas. Aí eu peguei ela... Coloquei nessa vasilhinha aqui. Amarrei aqui. E coloquei esfagno molhado. Coloquei o esfagno, coloquei o enraizador. E coloquei... Um pouquinho do enxofre junto. Deixei ela uns 10 dias aí dentro. Depois eu tirei o esfagno. E aí deixei ela aqui só na água. Então ela tá com as raízes verdes. Só que... Eu não sei se... Talvez eu tire ela. Vou fazer uma tentativa nela. É... Fazer uma coquedama com ela. Porque ela já tava no pet. Então... Eu acho que já tá na hora de eu... Quase de eu tirar ela. Com essas raizinhas aí, eu acho que dá pra fazer, né? Então ela tá só na água. Eu borrifo todo dia. Então ela endureceu as folhinhas, ó. Tá bem durinha. E tá saindo essa, ó. Então... Parece que essa eu não vou perder, não. É porque essa falo é tão linda. Tão linda. Eu comprei ela com a flor. Tava só um pouco de flor. Mas é muito bonita ela. E eu tava com medo de eu perder. Essa falo. Então... Deixar ver se eu faço com ela aí uma coquedama. Pra ver se... No caso... Muda o sistema, né? Porque... Em madeira, eu não... Não gosto de botar asfalto. Porque... Em madeira, tem que molhar todo dia. E aí, às vezes, eu preciso sair. E fica complicado. Por isso que eu... Deixo mais no pet. Tem suas vantagens e suas desvantagens também, né? Que... Se a gente não... Quando ela entope aquele buraquinho ali. Se a gente não desentupir. Ela acaba... Apodrecendo as raízes. Eu tô com uma ali que eu vou fazer o replante neste instante. Porque aconteceu isso. A água subiu e eu não vi. E aí, ela... Ficou assim. Com... Ficou... A tarra apodrecendo as raízes. Aí, eu vou tirar ela. Do pet. E essa aqui, gente. É outra nova que abriu a floração. Olha. Ela é um assim... Um... Amarelinho... Creme. Aquele amarelinho bem cremezinho. Né? Exótica também. Linda, gente. Olha. Eu não sei porque as... As cores... Tudo é bonita. Tudo surpreende a gente. Quando abre a floração. Ela tá com essa haste. Já tá ramificando aqui. E tem essa outra haste aqui, ó. Olha. Então... Elas tão com vontade de florir mesmo. Agora... É... Essa daqui... Parece que eu tô mais encantada ainda com a flor dela. Então, gente. Hoje era... Esse vídeo rapidinho. Só pra mim mostrar mesmo. Essa exploração que tá vindo. E depois... Tem outras ali... Ainda com a haste que não abriu ainda. Aí quando... Abrir mais... Eu torno a mostrar. Então... Hoje só foi isso. Então... Muito obrigada por todos vocês que estão acompanhando o meu canal. Que estão deixando seus comentários. Deixando seus likes. Muito obrigada, gente. Por tudo. E... Até o próximo vídeo. Tchau.